E aí galera, bem-vindos ao TV Mundo Curioso! Galera, pra assistir esse jogo aí, medonho entre Espanha e Marrocos pela Copa do Mundo da Rússia de 2018 Vocês vão ter que se inscrever no canal, deixar o seu like e vão aí embaixo aí, olha, nos comentários aí fixados, ok? Vocês vão lá, vocês cliquem no link, aí vai direcionar você para uma página Você vai poder assistir pelo seu celular, seu tablet, seu computador ou até Smart TV, ok? Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão clicar nele, vão fechar a propaganda, vão dar o play, vão esperar carregar e aí assistir tranquilamente É isso aí, muito obrigado e tamo junto!